Se eu te dissesse que existe uma técnica que uma vez aplicada te entrega 44% de taxa de conversão entre abordagem e reunião. Você gostaria de aplicar no seu negócio? Se você quer descobrir como é que faz isso, assiste esse vídeo até o final. Então, cara, se você me segue no LinkedIn, você sabe que sou aficionado por vendas sociais. Eu amo o conceito de social sale, aplico pra caramba, produzo conteúdo como louco. Mas, cara, tem um ouro do social sale que a maioria das pessoas que usam o LinkedIn negligencia, que tem o potencial de te entregar 44% de taxa de conversão. É quase bruxaria. É assim, você consegue falar praticamente com qualquer pessoa que você queira. É um hack muito simples, mas que dá muito resultado e pouca gente usa. Quer saber qual é? Então, cara, se você já reparou, tanto pra quem tem o LinkedIn gratuito, pra quem tem os seus navigators, quando você visita um perfil, ele te mostra conexões em comum. Quando você clica ali, ele mostra todo mundo que é conectado contigo e é conectado com aquela pessoa que você quer falar. Pra quem tem os seus navigators, tem uma função chamada introdução quente, ou warm introduction. Nela, você consegue... Cara, é animal porque ele separa em três bloquinhos, bem distinto. Vai aparecer aqui numa imagenzinha pra você entender. Ele mostra conexões que você tem em comum, pessoas que estudaram junto com esse prospect, pessoas que já trabalharam contigo e trabalham com ele, e conexões que você tem de algum tipo de... Outro tipo de conexão, como projeto em comum ou alguma coisa que vocês fizeram juntos. O que que acontece? Estudos mostram que quando você faz um cold call, um cold e-mail, uma conexão fria, a taxa de conversão média é de 3%. Quando você pede uma introdução de uma pessoa que conhece alguém que você está tentando falar, essa conversão vai pra 11%. Agora, se a pessoa trabalha junto com esse prospect, essa conversão vai pra 44%. Significa você, a cada... Cara, é quase metade. Cada duas pessoas que você tenta, uma você vai conseguir. Então, como é que você faz isso? No warm introduction, você clicou na pessoa e você vai ver conexões em comum. Por isso que você não pode aceitar todo mundo no seu LinkedIn, se não você está fazendo algo errado. Você vê ali as pessoas. Viu? O que que você tem que fazer? Você vai pedir pra aquela pessoa, que é sua conexão e a conexão dele, abrir a porta. Da melhor maneira que eu... Pra você fazer isso, é você ligando. Tá? Então, você liga e fala. Pô... Fala, Sori. Tudo bom, cara? Então, tô tentando falar com o pessoal da Taco. Será que você poderia me apresentar? Eu vi que você já trabalhou lá, que você conhece o diretor de marketing. Abre essa porta pra mim. O que que ele vai fazer? Ele vai ligar, ele vai falar. Puxa, então, Thiago Reis, um cara que trabalha com vendas, tá querendo aí conversar com vocês, ver a possibilidade, tá ajudando a reserva. Que tal a gente combinar um call pra ele entender como é que ele consegue te ajudar? Completamente diferente do que um e-mail frio na caixa de entrada. Agora, tem dois pontos importantes pra isso funcionar. Ponto um. Você precisa cultivar o teu relacionamento, você cultivar o teu network. Você não pode ligar pras pessoas só pedindo ajuda. Eu fico constantemente pensando como é que eu ajudo as pessoas que estão conectadas comigo. Cara, como é que eu ajudo o meu brother Garcone? Como é que eu ajudo o Leonardo da Interfreite? Como é que eu ajudo o Gustavo Pagoda? Eu fico pensando nos meus contatos, nos meus amigos, o que que eu posso gerar de valor pra eles. Será que eu posso dar um ingresso pra um evento que eu vou palestrar? Será que eu posso apresentar a eles um potencial cliente? Então, fica criando essas oportunidades de entregar valor pras suas conexões, porque assim, quando você precisar de ajuda, você vai poder pedir essa ajuda. E a segunda, velho, que eu já falei, não aceita todo mundo. O LinkedIn não é Facebook, o LinkedIn não é Instagram. Ali você tem que estar conectado com as pessoas que de fato você conhece. Porque senão, quando você for olhar, você olha 300 conexões em comum. Você não vai saber, cara, quem você conhece e quem você não conhece. Quem de fato pode abrir essa porta e quem não pode. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Me conta, já está usando o Homem Introduct, já está usando a introdução quente? Quer fazer uma introdução quente com alguém? Me fala com quem você quer falar, comenta aqui embaixo, quem sabe eu não te ajudo. E vem comigo.